A vacinação, ela seguiu normalmente, né? No sábado houve vacinação, na segunda-feira houve vacinação também, somente ontem, no feriado, que não houve a vacinação, mas esses outros dias todos estavam vacinados. Então, tá feita aí a correção. E hoje, quem é o público? Qual o público que está sendo visado nessa vacinação que foi retomada hoje? Então, a vacinação, ela segue agora numa emprangência total. Existem os adolescentes, existem aquelas pessoas com mais de 18 anos, existe a primeira dose, existe a segunda dose, existe a dose de reforço, a chamada terceira dose, e para isso a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza 76 pontos difundidos aí, esparramados por toda a cidade. Então, são salas de imunização, mais o drive do Passeio das Águas, e é importante que as pessoas acessem o site ImunizaGim para poder identificar qual que é o tipo de vacina que ele vai fazer a segunda dose e aonde está fazendo essa segunda dose. Todos por demanda espontânea, tá, Nolares? Só existe o agendamento para os profissionais de saúde e para os adolescentes. Os demais públicos, tudo por demanda espontânea. Secretário, o índice de pessoas em Goiás e Goiânia também não é diferente, é que não estão indo tomar a segunda dose, chama a atenção. O senhor acredita que essas pessoas não estão indo tomar a segunda dose? Por quê? São resistentes, são negacionistas, não querem tomar vacina, porque não tem tempo de ir nos horários que os postos estão abertos, ou porque o posto, às vezes, é longe de casa. Na verdade, Goiás, o que nós temos observado é que existem alguns bolsões de pessoas, inclusive com idade, que já poderiam ter se vacinado há muito tempo atrás. Existem também as pessoas que não estão procurando a segunda dose. Existe também um negacionismo por parte de algumas pessoas de não tomar a vacina. No que diz respeito ao compromisso e à responsabilidade do poder público, nós identificamos essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que não conseguem ir até a vacina, e a vacina está indo até essas pessoas. A vacina vai até os assentamentos, vai até as regiões mais pobres e mais afastadas da cidade, justamente pelo conhecimento que os agentes edênicos e os agentes comunitários de saúde têm dessa população. Quanto aos jovens, existe um negacionismo que nós observamos de não procurar para fazer a vacinação. Hoje, a vacina, ela não exige nenhum agendamento, não exige nada de programação, basta a pessoa se dirigir a uma dessas unidades com um documento, com foto para identificação e comprovante de endereço. O agendamento é somente para aquelas pessoas que estão entre 12 e 17 anos e os trabalhadores de saúde, porque esse público utiliza uma vacina específica que ainda possui uma certa restrição do número de doses e, por isso, é necessário fazer esse agendamento. Secretário, algumas cidades estão fazendo uma espécie de arrastão por região. Não seria o caso de mudar a estratégia e tentar, de repente, vamos imaginar, hoje o arrastão é na região leste, aí aqui na TV, carro de som, sei lá, qualquer coisa aí, ou depois na região noroeste. Um arrastão não teria eficácia? Na verdade, Lóris, nós já estamos fazendo isso já há muito tempo. Essa busca ativa, ela é feita cotidianamente pelos agentes comunitários de saúde e é justamente o que nos tem permitido identificar esses bolsões de pessoas. Estamos levando a vacina diretamente a essa população. São populações mais frágeis, populações que estão ali em situação de praticamente linhas finais da cidade, já em limites geográficos e, muitas vezes, em assentamentos. Se é a mínima estrutura de ter capacidade de deslocar a comunidade de saúde, bem como ter um transporte para vir a um drive. Um outro assunto aqui, secretária, a gente tem aí no próximo dia 23 um grande show, inclusive com o Gustavo Lima, no estádio Serra Dourada, que está provocando muitos debates e muitas pessoas estão tentando imprimir aquele comprovante a vacina no site do Ministério da Saúde e pessoas alegam que não estão conseguindo. Como é que vocês vão fazer para fiscalizar a comprovante vacina num grande show desse? Na verdade, a responsabilidade de fiscalização e de controle de todo esse público é do organizador do evento. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde, com a parte da vigilância, em saúde, de estar acompanhando o processo. O que existe hoje é através do aplicativo ConnectSUS, que é gerado imediatamente ali um documento, uma certidão que coloca que a pessoa já possui a primeira e ou a segunda dose de vacina ou vacina de dose única. É gerado um arquivo PDF e esse arquivo pode ser impresso. Então, o que nós temos visto aí é que não há dificuldade na impressão. Pode ser que em um determinado momento aí havia uma queda de internet ou alguma fragilidade do sistema no momento que essa pessoa foi fazer a impressão do seu cartão, mas acredito que é só apertar novamente que não vai encontrar esse tipo de problema não. É, eu recebi alguns contatos, por isso que eu perguntei para o senhor sobre isso, e algumas pessoas dizendo que não estavam conseguindo ali acessar o comprovante vacina no portal aí do Ministério da Saúde. Secretário, nós tivemos aí um problema de acúmulo de procedimento, eu sei que o senhor veio aqui falar de vacina, mas eu vou aproveitar a presença do senhor, que o senhor está por dentro de tudo, que o senhor é secretário. Como que está aquele negócio da regulação para cirurgias eletivas? Porque eu estou recebendo muito, mas muito pedido de pessoas aqui tentando cirurgias eletivas, secretário. Como é que está isso para liberar essa cirurgia, até depois daquela polêmica, né, envolvendo o Estado de Goiás, que queria controlar a regulação pelos hospitais estaduais? Como é que está isso hoje? Na verdade, Luiz, o acesso aos procedimentos eletivos, sejam cirúrgicos, sejam exames complementares, sempre foi um grande problema do município de Goiânia. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que precisam de determinados serviços e que a capital não é capaz, sozinha, de dar o atendimento a todos os munícipes de Goiânia e os pacientes do interior. Por isso, a importância da regionalização da saúde em determinados aspectos do Estado é fundamental para que as cirurgias de menor complexidade e os exames de menor complexidade possam ser solucionados regionalmente. Em Goiânia, nós temos serviços de alta complexidade, mas existem serviços que também são restringidos. É importante deixar claro que o problema não é de regulação. A regulação é um sistema em que insere o paciente numa fila para poder ser atendido. O problema é que existe escassez de vagas para uma necessidade muito grande de pessoas, ou seja, o problema está na falta de vagas, ou seja, a necessidade da ampliação da rede. No que diz respeito de ampliação de rede, o município já tem tratado com vários hospitais contratualizados para poder ter a expansão desses procedimentos, sejam exames complementares, sejam procedimentos cirúrgicos. Em breve, nós vamos poder estar já anunciando como se vai dar esse processo. Eu agradeço, senhor. Então, está a resposta para as pessoas que me pedem aí, que todo mundo sabe que meu WhatsApp está lá na minha rede social, é o dia inteiro as pessoas me cobrando. Então, eu refiz a pergunta e está aí a resposta para você que nos acompanha aqui. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Juárez. Eu que agradeço a oportunidade. E, importante, continuem usando máscara, protejam-se, mas não deixem de se vacinar. Hoje a vacina é realidade, a vacina está disponível. Só não se vacina quem não quer, porque a vacina está lá à sua espera. Então, eu acho que a vacina está lá.